A GARRAJADA DE TRINTA 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 É que eu fico sem pensar, tá pra pista Fica aqui o meu lugar, na partida Nem adianta tentar, aqui o meu lugar, aqui o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando me mexer vai ver quem vai Homem, faz o teu nome, tu pode voltar se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock, então vem sarra forte Não senta no cor do homem, faz o teu nome Mas não para não Não senta no cor do homem